Aí mulher, só a cor, hein? Só a cor pra uma gostosa Esse é o meu mano DJ Caio Mas é voltado que louco Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Tá se garantindo, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca É o trem Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Do de um menor, do de um menor, do de um menor Dá pra frente no meio do baile e te arrasta pro beco Pra chupar seu peito, pra chupar seu peito Pra chupar seu peito Pra chupar seu peito Tá se garantindo, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Tá se garantindo, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca É o trem Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Esse é a tropa do 7LC Balança Rá, Manovia Balança Rá, 2, M Rebola em cima do pai, faz um macete igual sozinho